A partir de amanhã até a próxima terça-feira, a polícia só poderá prender eleitores envolvidos em casos de flagrante, crimes inafiançáveis ou desrespeito a salvo conduto. A determinação está no artigo 236 do Código Eleitoral. O eleitor que for pego em flagrante, fazendo boca de urna, usando alto-falantes, promovendo comícios, carreatas e também propagandas de partidos políticos ou candidatos no dia do pleito, vai ser punido com detenção de seis meses a um ano e também multa, que varia de R$ 5 mil até R$ 15 mil. Olha, todos os dias nós acompanhamos o candidato ao governo do Estado em campanha aqui no Jornal em Tempo. Hoje seria a vez do candidato Omar Aziz, do PSD, mas a assessoria de imprensa do candidato informou que ele não cumpre a agenda externa nesta segunda-feira. Vamos saber agora como está a agenda dos candidatos ao governo do Estado nesta reta final das eleições. Confira os compromissos para amanhã. Bergui da UGT, do PSOL, às oito e meia da manhã, concede entrevista a Portal Local. Às duas da tarde, reúne no partido e às nove da noite participa de debate. Sidney Cabral, do PSTU, viaja ao interior do Amazonas. Davi Almeida, do PSB, às nove da manhã, reúne com lideranças evangélicas. Às onze, reúne com equipe de campanha. Às cinco da tarde, concede entrevista em TV e às nove e quarenta da noite participa de debate. Wilson Lima, do PSC, às onze da manhã, visita o Polo Industrial de Manaus e às nove da noite participa de debate. As assessorias de Lúcia Antônio, do PCdoB, Omar Aziz, do PSD e Amazonino Mendes, do PDT, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. O Amazonas ficou livre da decisão do Supremo Tribunal Federal, que cancela os títulos de eleitores sem biometria. Pelo menos 16% do eleitorado não tem cadastro biométrico aqui no Estado. E olha, eles não podem votar sem a biometria nas eleições de 2020. Mais de três milhões de títulos no Brasil devem ser cancelados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. São pessoas que não fizeram a revisão eleitoral, incluindo o cadastramento biométrico. Mas o Amazonas ficou de fora da decisão. O Estado não passa por revisão eleitoral desde 2016. O cadastramento biométrico foi suspenso durante a preparação da eleição suplementar para o governo do Amazonas, realizada em agosto do ano passado. O procedimento foi reaberto em outubro e novamente suspenso em maio deste ano. O Amazonas não foi atingido por essa decisão, porque essa decisão atingiu basicamente os estados que fizeram revisão biométrica recentemente, principalmente da região sudeste e alguns da região nordeste. A capital e mais nove municípios da região metropolitana estão com a biometria totalmente implantada. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que 84,06% dos eleitores estão cadastrados. A maioria das pessoas que ainda não realizaram a biometria são de municípios distantes, não alcançados pela ação logística do TRE no ano passado para a eleição suplementar. Então isso mudou totalmente o nosso planejamento e prejudicou drasticamente as nossas operações de revisão eleitoral, porque faltam mais de 40 municípios para serem biometrizados e a logística é bem complexa. Esses eleitores sem o cadastro biométrico vão poder votar, mas da forma antiga, com assinatura e conferência. O Amazonas tem mais de 100 mil analfabetos que estão aptos a votar nessas eleições e o número de idosos também é grande. Cientistas políticos dizem que muitos deles devem ir às urnas este ano. Há dez dias da eleição, o seu Francisco veio ao cartório eleitoral preocupado. Queria a segunda via do título de eleitor e conseguiu. A maioridade, se quiser votar a vota, se quiser não vota, vai dar vontade da gente, com saúde, para andar bem, para se dirigir. Ele é um dos eleitores amazonenses declarados não alfabetizados, mas que vão às urnas. Em todo o país são mais de 6 milhões de analfabetos. Na região norte, o estado com o maior número de eleitores analfabetos aptos a votar é o Pará. No Amazonas, 187 mil eleitores que não leem e nem escrevem devem ir às urnas este ano. E a maioria faz questão disso. Mesmo apesar do voto ser facultativo para analfabetos e idosos com mais de 70 anos, muitos deles não deixam de votar. Demonstra que, apesar da idade avançada, eles estão preocupados com o futuro do nosso país. Analfabetos e idosos têm prioridade na votação e podem usar a colinha liberada para todos os eleitores. A participação deles nas urnas caiu nas últimas duas eleições, mas este ano pode mudar. Nessas eleições, inclusive, tem que ser diferente o voto, tanto do idoso, quanto do analfabeto, quanto dos jovens menores de 18 anos, porque eu acho que o Brasil está vivendo uma crise enorme do ponto de vista ético, do ponto de vista da gestão pública. Os idosos devem ir às urnas com toda essa empolgação. Eu vou com todo prazer. Por quê? Porque eu gosto e quero ver meus candidatos que eu escolhi. Quero sair de casa com a minha roupa bacana e quero voltar. A maioria deles já vivenciou regimes autoritários e governos democráticos, políticas econômicas boas e mal sucedidas. Chegaram à terceira idade com um acúmulo de experiências na música, na dança, na vida. E eles querem melhorias também para a população dessa idade. A dona Francisca, de 92 anos, cheia de vitalidade, nunca esteve tão preocupada com políticas públicas para os idosos. Porque a gente quer melhorar a nossa vida. A minha tendência é de melhorar. Eu quero nada de ideia. Dá pra entender a preocupação. Daqui a 20 anos o Brasil vai ter mais idosos do que crianças, segundo a última estimativa do IBGE. Então, se sobra disposição hoje, melhor contribuir com o futuro, né, seu Raimundo? Eu faço isso porque eu acho que eu sou um cidadão brasileiro e é meu direito. Apesar da minha idade, já não ser mais necessário, mas eu gosto de fazer, de exercer o meu voto. A festa da democracia no dia 7 de outubro nunca fez tanto sentido assim. Tá certo. No próximo bloco, o trio é preso e um menor apreendido depois de assaltar drogaria na Zona Norte. E mais, no Dia Nacional do Idoso, infelizmente não há o que comemorar. A violência contra essa população só cresce. É o que você vê depois do intervalo. A violência contra essa população só cresce.